Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Mãe bateu Porque prometeu Porque me odeia Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Acredite Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Eu te amo 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 Amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Se apaixona fácil, coração, mani e raqué Mas é raqué O original Sei não Mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Se não eu estou achando que isso é amor Sei não, tua boca na minha boca parece que cola Meu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tantas fases Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo agora eu vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo agora eu vou me entregar de corpo inteiro E de vaqueiro pra vaqueiro Mani vaqueiro e zé vaqueiro Original Mani vaqueiro A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver O teu stories Se não de 15 em 15 segundos É um andor Não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver O teu stories Se não de 15 em 15 segundos É um andor Mani vaqueiro Mani vaqueiro A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu stories Se não de 15 em 15 segundos É um andor Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu stories Se não de 15 em 15 segundos É um andor Tua disposição do meu sorriso Tua disposição do seu amor Mas tô evitando tudo que machuca Ter se cuida da gente Tô cansado de amor Fela da puta Não vai achando Que só porque te amo Tudo eu vou suportar Cê faz parte dos meus planos Mas acho que o vacino O plano mudar Me ama pra valer Pra valer a pena Pra valer o risco de amar você Me ama pra valer Pra valer a pena Pra valer o risco de amar você Me ama pra valer Tua disposição do seu amor Mas tô evitando Mas tô evitando tudo que machuca Vê se cuida da gente Tô cansado de amor Fela da puta Não vai achando Que só porque te amo Tudo eu vou suportar Cê faz parte dos meus planos Mas acho que o vacino O plano mudar Me ama pra valer Pra valer a pena Pra valer o risco de amar você Me ama pra valer Pra valer Pra valer a pena Pra valer o risco de amar você Me ama pra valer Eita, mani, bateu Mani, bateu Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agei feito novo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agei feito novo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Que honra ter vocês aqui Meus irmãos Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agei feito um bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agei feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Isso é mani, vaqueiro e limão com mel Isso é limão com mel Mani, vaqueiro, bom demais Meu coração ainda não tá pronto Ele ainda tá tirando os pontos De tanto ser pisado De ser enganado Não confia em ninguém Tá bloqueando sentimentos Com medo de relacionamentos Eu sei que suas intenções São das melhores Mas as minhas condições São das piores Dá medo de amar Eu sei que você tá se esforçando Mas não tô pronto pra me entregar Dá medo de amar Meu coração tá cicatrizando Eu não tô pronto pra me entregar Se quiser pode esperar Se quiser pode esperar É mani, vaqueiro Meu coração ainda não tá pronto Meu coração ainda não tá pronto Ele ainda tá tirando os pontos De tanto ser pisado De tanto ser pisado De ser enganado Não confia em ninguém Tá bloqueando sentimentos Com medo de relacionamentos Eu sei que suas intenções São das melhores Mas as minhas condições São das piores Dá medo de amar Eu sei que você tá se esforçando Mas não tô pronto pra me entregar Dá medo de amar Meu coração tá cicatrizando Mas não tô pronto pra me entregar Se quiser pode esperar Eu não tô pronto pra me entregar Minha vaqueira Mani, vaqueiro E a vida é vina Já me define E mani, vaqueiro Mani, vaqueiro Mani, vaqueiro Só sai da sua boca Que eu não valo nada Mas você não conta Da noite passada Tu não vai me esquecer Porque eu sou o responsável Pelo teu prazer Ou tu não vai fazer O que eu faço com você O que eu faço com você Joga a mão pra cima e diz o que Você queima língua Passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia Fazendo amor gostoso Fala que me odeia Fazendo amor gostoso Você queima língua Passando no meu corpo Fica implorando meu beijo De novo Fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Bora, mano em vaqueiro Só sai na sua boca Que eu não valho nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai esquecer Porque eu sou o responsável pelo seu prazer Outro não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você E você queima a língua passando no meu corpo Ou fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo amor gostoso 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 Vou atacar mais pra cima Vai, 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 vai Explodindo Tem que gostar, levanta a mão na aguitinha Eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Tu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes 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 Eu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra sua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes 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 Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O meu eu de antes Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Relacionamento Relacionamento não é sua praia Você tenta mas não se sai bem Parece que nasceu pra me fazer sofrer E pra te querer bem Você foi embora e me deixou na mágoa Será que você já tem outro alguém? Meu sentimento carregou na mala E hoje não consigo gostar de ninguém Sei que já fez sua escolha eu vou fazer também Vou seguindo sem você fingindo que estou bem A esperança é que um dia se possa voltar Você vai ser difícil deixar de te amar Mas se é isso que você quer não vou mais insistir Você agora está indo pra longe de mim Mais uma vez meu coração Mais uma vez meu coração comigo brincou Achei que o que vivemos fosse amor Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Relacionamento não é sua praia Você tenta mas não se sai bem Parece que nasceu pra me fazer sofrer E pra te querer bem Você foi embora e me deixou na mágoa Será que você já tem outro alguém? Meu sentimento carregou na mala E hoje não consigo gostar de ninguém Sei que já fez sua escolha eu vou fazer também Vou seguindo sem você fingindo que estou bem A esperança é que um dia se possa voltar Você vai ser difícil deixar de te amar Mas se é isso que você quer não vou mais insistir Você agora está indo pra longe de mim Mais uma vez meu coração comigo brincou Achei que o que vivemos fosse amor Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Eu descobri que tenho outro amor, por todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo, revelando o fingimento Você não presta, agora eu saquei porque não lavo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar, hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu, a paz acabou Pra mim e pra ele, jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu harém Viria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, a paz acabou Pra mim e pra ele, jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu harém Viria os dois, ficou sem ninguém Mãe e pra ele Mãe e pra ele Mãe e pra ele Pra maltratar seu coração Se o que você sentia é cruz de amor de verdade Você não teria sido azul tão colado E não faria o que fez com o meu sentimento Não adianta inventar história Limpar o ex-papo agora Desculpinha de saudade Tudo da boca pra fora Acabou, não tem mais jeito Tu pode implorar Dizer que ainda me ama Eu não vou voltar Engole aí sua esperança Vai ter que ficar na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando Aguenta aí só na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança E vai perdendo a esperança Se o que você sentia Fui se amo de verdade Você não teria sido azul tão colado Não faria o que fiz com o meu sentimento Não adianta inventar história Vem com esse papo agora Desculpinha de saudade Tudo da boca pra fora Acabou, não tem mais jeito Tu pode implorar Dizem que ainda me ama Eu não vou voltar Engole aí sua esperança Vai ter que ficar na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança Aguenta aí só na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança E vai perdendo a esperança Emane Vaqueiro Emane Vaqueiro Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua vira o mundo se preciso for Minha galega faz tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Achei que não abri a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade Estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua vira o mundo se preciso for Minha galega faz tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua vira o mundo se preciso for Minha galega faz tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nó Achei que não abria a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade Estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua vira o mundo se preciso for Minha galega faz tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua vira o mundo se preciso for Minha galega faz tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nó Mano e vaqueiro Botando pra descer o galo Oh, oh! Maninho vaqueiro Como é que cê tá? Tá tudo bem Que tal esse fim de semana a gente se vir Só pra matar essa saudade E a minha boca e meu coração atrás de você Sempre que lembro da gente o pensamento voa Imagino a gente ouve sorrindo a tua Se amando de boa E quando a gente se encontrar Nem vai dar tempo de falar Eu quero 24 horas só pra te beijar E quando isso acontecer No teu ouvido vou dizer Que uma vida é pouco pra amar você Pra amar você Maninho vaqueiro Só pra um quadro chegado Como é que cê tá? Tá tudo bem Que tal esse fim de semana a gente se vir Só pra matar essa saudade Que a minha boca e meu coração tá de você Sempre que lembro da gente o pensamento voa Imagino a gente nosso indo à tua Se amando de boa E quando a gente se encontrar Nem vai dar tempo de falar Eu quero 24 horas só pra te beijar E quando isso acontecer No teu ouvido vou dizer Que uma vida é pouco pra amar você Pra amar você Talô maninho vaqueiro Botando fado nesse lugar Botando fado nesse lugar Eu tô escondido até dos seus pais O medo eu sei Mas eu respeitei Não consigo aceitar que tudo seja assim Eu tô longe de você, você longe de mim Eu não superei Esse nosso fim Isso que é foda Pra mim cê era tudo Eu te deixei embora Agora eu tô sofrendo e você não volta Parece que esqueceu toda a nossa história Isso que é foda Pra mim cê era tudo Eu te deixei embora Agora eu tô sofrendo e você não volta Parece que esqueceu toda a nossa história Isso que é foda Maninho vaqueiro Botando fado nesse lugar A gente um lance e nada mais Um romance escondido até dos seus pais O medo eu sei Mas eu respeitei Mas eu respeitei Não consigo aceitar que tudo seja assim Eu tô longe de você, você longe de mim Eu não superei Esse nosso fim Maninho vaqueiro Isso que é foda Pra mim cê era tudo Eu te deixei embora Agora eu tô sofrendo e você não volta Parece que esqueceu toda a nossa história Isso que é foda Pra mim cê era tudo Eu te deixei embora Agora eu tô sofrendo e você não volta Parece que esqueceu toda a nossa história Isso que é foda Isso que é foda E o ponto fraco é o seu bicho Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Tu quer fidelidade Mas sem compromisso Não quer nada sério Pra não correr isso Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném Mano e raquei Mano e raquei O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Tu quer fidelidade Mas sem compromisso Não quer nada sério Pra não correr isso Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném Cê é o mal que me faz bem Mãe van escuta Mãe vai blão Mãe va chuflé Mani Vaqueu Eu sei, sei que você já tá namorando E com ele tá fazendo plano Mas quer saber Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Eu sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou sua lembrança preferida Faz muito tempo que nós terminamos Muito tempo que nós nos falamos E você não conseguiu esquecer Sei que você já tá namorando E com ele tá fazendo plano Mas quer saber Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou sua lembrança preferida Maninho vaqueiro Botando na pressa Botando na pressa Contando uma semana que tava na minha cama E já tá postando stories com seu novo amor Exatos sete dias que você me dizia Pra sempre seria Que pena que acabou Até paro pra ver Não quero mais você Você vai perceber Você vai perceber que seu golpe falhou Você só me enganou Você vai voltar correndo 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 Dizer que tá sofrendo Você vai voltar correndo 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 É money vapeiro Leão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal